Às vezes você vai comprar um café, por exemplo, no Starbucks. Se ele fosse colocado num copo comum, como esse, qual que é o valor que você daria? X. Agora, no copo do Starbucks é outra coisa. 20x. Então o que a gente faz? Nós não supervalorizamos o produto. Nós colocamos o produto de uma forma mais absorvível, acessível para a pessoa, em formato de audiobook ou videoaula. Eu já comprei cursos, e não me arrependo, norte-americanos de 1.500 dólares, 2.000 dólares. Que, cara, 80% do conteúdo estava ali a R$19,90 numa livraria Saraiva. Entendi.